Esse é o Capso, e a gente vai falar agora da descoberta que foi feita por pesquisadores ingleses de que, olha só, reciclagem de plástico faz mal ao meio ambiente. Olha só, quem diria, hein? Essa notícia foi sugerida por Café no Coador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, plástico é um problema de poluição. A maior parte dos plásticos, hoje em dia, a gente usa muitas embalagens plásticas, muitas coisas plásticas para tudo no nosso dia a dia, e a gente sabe que o plástico é um problema. Por quê? Porque ele demora muito a se destruir sozinho na natureza, demora uma quantidade de tempo muito grande, né? Vocês já viram aqueles negócios mostrando que uma garrafinha de água dura não sei quantos mil anos, não sei o que lá, e embora isso esteja mudando, tá? A verdade é que você já encontra hoje bactérias que começaram a ter uma evolução para digerir o plástico, porque, lógico, é assim que funciona a vida, né? A vida, ela se adapta ao que está acontecendo. No momento que as bactérias perceberam que tinha uma abundância de um determinado substância que elas não conseguem dissolver, já tem um monte de bactéria com mutação fazendo isso, né? Mas, enfim, o plástico é um problema. E aí, qual foi a ideia que o pessoal fez? Vamos fazer reciclagem de plástico. Você, na hora de separar o seu lixo, você vai jogar o plástico numa lixeira própria, aquela lixeira só com plástico vai para uma fábrica de reciclagem, que vai fazer o quê? Vai pegar aquele plástico, vai triturar o plástico, vai derreter o plástico para tirar impurezas e coisa e tal, e vai repelotizar o plástico de forma que ele possa ser reutilizado em alguma coisa, né? Tipicamente, para fazer outros artefatos de plástico também, né? O que eu falo para vocês, né? Quando você vai numa fábrica de injeção de plástico, aquelas fábricas que fazem vasilinha de plástico, óculos de plástico, tudo que é injetado, né? Aí tem vários tipos de plástico ali, tem o ABS, que é o acrilonitrilabutadienostireno, tem o PET, que é o polietileno, tem o CA, que é o acetato de celulose, enfim, tem um monte de tipos de plástico lá, e tem o NDS, né? O Nem Deus Sabe, né? Que é aquele plástico que o pessoal joga qualquer resto que tem ali para fazer coisas mais brutas, como baldes ou lata de lixo, esse tipo de coisa, né? Aí é tudo feito de NDS mesmo, Nem Deus Sabe o que tem ali. E aí é onde entra o plástico reciclado, né? Eles pegam esses plásticos tudo misturado e fazem essas coisas mais brutas. Dá para reaproveitar isso algumas vezes fazendo esses plásticos mais brutos. É lógico, você não consegue usar isso para fazer uma garrafinha de água transparente. Não pode. Tem que ser PET. Eu acho que é PET ou é PE aquilo ali, eu não sei como é que é, não. Mas enfim, você precisa de um plástico puro para fazer aquilo, né? Mas dá para fazer coisas menos interessantes. De qualquer forma, sempre se achou que a reciclagem de plástico era positiva, porque afinal você está reaproveitando um plástico que não seria degradado na natureza e você está dando um outro uso para ele, está botando ele para funcionar por mais um tempo. No mínimo, você está evitando que fosse gasto mais plástico para fazer aquele balde ou aquela lata de lixo, aquela coisa mais bruta que está sendo feita ali, né? Só que aí o pessoal descobriu, e isso é um problema que o pessoal já vem vendo há algum tempo, que é a questão do microplástico. O que é o microplástico? O microplástico é aquele pedacinho de plástico tão pequeno que você não consegue dar conta dele. Ou seja, ele voa no ar e você acaba engolindo isso. Você mesmo, eu estou falando com você. Você tem um monte de microplástico no seu pulmão e você nem sabia disso. Isso pode causar doenças para você. Você respira esse troço, esse troço entra, está lá no seu pulmão, é pequenininho, você nem sente. E isso vai acumulando lá dentro, porque o seu corpo não tem nenhuma maneira de tirar essas coisas de lá. E isso pode causar muitos problemas. Então, o microplástico, na verdade, é um problema ainda pior do que o plástico. Porque o plástico, bem ou mal, você não consegue respirar ele e botar dentro do seu pulmão. O microplástico consegue entrar dentro do seu pulmão, né? E aí, o que eles descobriram? Que na hora de fazer a reciclagem de plástico, se cria 13% do plástico processado, se torna microplástico. Olha só, microplástico liberado na água. E muito disso você bebe também, acaba ficando no seu intestino, no seu estômago e coisa e tal. Porque o seu corpo não sabe processar esse troço, vai ficando, vai acumulando, né? Para isso dar um problema aí, pouco custa. Enfim, aí o pessoal chegou à conclusão de que aquela unidade específica que eles fizeram o estudo lá, deve ter liberado 75 bilhões de partículas de microplástico para cada metro cúbico de água usada, né? E isso deixou o pessoal chocado, porque no final das contas, isso pode significar que esse negócio de reciclar plástico pode ser pior do que a alternativa de botar o plástico no lixão mesmo, né? Olha que coisa, não é mesmo? Impressionante esse tipo de coisa. A cada dia que se passa... Vocês viram recentemente que eles fizeram uma pesquisa naquela... Vocês sabem que lá no Pacífico tem uma grande ilha, né? Que é formada de plásticos e restos de lixo e coisa e tal. E o pessoal estava fazendo a limpeza daquilo aí, tirando coisa... Eles perceberam que aquela coisa formou todo um novo habitat natural para os peixes. Os peixes formaram todo um novo ecossistema embaixo do lixo ali, coisa e tal. E aquilo que eu falo para vocês, essa insistência do pessoal de tratar a diferença de coisas naturais e artificiais, não existe essa diferença. Tudo é natural. Nós somos seres naturais e tudo que a gente produz é coisa natural. Ela faz parte da natureza. A gente é parte da natureza. Asfalto é parte da natureza. Plástico é parte da natureza. Tudo é parte da natureza. A natureza dá seu jeito. Ela sempre se adaptou a mudanças e coisa e tal, né? Ah, pode ficar feio uma coisa de lixo ali? Ah, fica meio feio. Eu concordo. Mas, meu amigo, pode ter certeza. A natureza está se adaptando àquilo ali. Ela está aprendendo a digerir aqueles negócios ali. Rapidinho ela vai resolver com esse negócio. O pessoal parou de limpar a ilha de plástico lá porque estava acabando com esse ecossistema que estava lá. Está aqui os seres humanos, os ambientaloides, achando... Caramba, que absurdo. Estamos sujando os mares. E os peixinhos lá, amarradão. Caramba, que legal. Achamos um ecossistema bacana para a gente aqui. Olha que legal. Para você ver a preocupação desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.